Eu tava conversando com ela e ela tava me olhando Olha a 43, ela já veio me esticando Eu saco do piruturão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piruturão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piruturão, a filha da puta vem me mamando Vou dar um baseado, enquanto ela fuma eu já vou penetrando Vou dar um baseado, enquanto ela fuma eu já vou penetrando Eu saco do piruturão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piruturão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piruturão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piruturão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piruturão, a filha da puta vem me mamando É o Tigu e o Fini que vai te dar catucadão Na tua bunda, bundão, na tua rabeta, rabetão Na tua bunda, bundão, na tua rabeta, rabetão É o fim de digo, te digo que vai te pôr com pressão Na tua bunda, bundão, na tua rabeta, rabetão Na tua bunda, bundão, na tua rabeta, rabetão Rabeta, 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 rabetão Tava conversando com ela e ela tava me olhando Olha 43, ela já veio me esticando Eu saco do piru turrão, a filha da puta vem me mamando Vou dar um baseado, enquanto ela fuma eu já vou penetrando Vou dar um baseado, enquanto ela fuma eu já vou penetrando Eu saco do piru turrão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piru turrão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piru turrão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piru turrão, a filha da puta vem me mamando Eu saco do piru turrão, a filha da puta vem me mamando É o Tigu e o Fini que vai te dar catucadão Na tua bunda, bundão, na tua rabeta, rabetão Na tua bunda, bundão, na tua rabeta, rabetão É o fim de digo, te digo que vai te pôr com pressão Na tua bunda, bundão, na tua rabeta, rabetão Na tua bunda, bundão, na tua rabeta, rabetão Rabeta, 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 rabetão Na rabeta, 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 rabetão É o pica, é o foda, é o pica, é o foda Antes de ter cara, tá lançando a nova moda Antes de ter cara, tá lançando a nova moda Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão